Caiu de uma altura de 5 metros de profundidade, às margens de um córrego entre os corações. Foram usadas técnicas de rapel pra salvar o bichinho que não teve ferimentos, graças a Deus. Aí que você tá vendo um animal, um animal bonitinho, caiu lá, um animal assustado, acuado. A gente já mostrou aqui diversas vezes o trabalho do Corpo de Bombeiros pra resgatar aí esses bichos. Infelizmente, de alguma forma ou outra, talvez se assustou com alguma coisa, acabou caindo buraco.